O som do estádio está bom, as duas torcidas agitadas, enfrenta o adversário duro, com todo o apoio do torcedor, é portanto um jogo que promete muito. Você ligado na Globo vai acompanhar Flamengo e Real Madrid. Obrigado. O que é o seu dia na fé, hoje vem a saber, pode perder o jogo, o jogo que promete, te dirige a decisão, cada uma do paixão, pode perder o jogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Everton Ribeiro. Mateuzinho. Thiago Maia. Cruzamento para a área. O lançamento foi forte demais. Toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Pode chegar cruzando, bola para a área. Mateuzinho. Mateuzinho. Mais uma bola para frente. O corte feito. Bateu para o gol. Olha ele aí, ó. Vai fazer um golaço. Gol. Do. Madrid. Maravilha. 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 Proposta, proposta executada, lucro absoluto, 1 a 0. Bola foi boa, mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Vinícius Júnior, 30 minutos chegando, tem que apertar mais, está perdendo o jogo, tem que apertar mais. O Jingo cruzou, tentou o lançamento, foi forte demais, está meio descalibrado o pé desses lançamentos. Pode chegar cruzando, bola para a área. Everton Ribeiro. Quarenta minutos. Daqui a pouco o show do intervalo. Kroos. Kroos. E a bola está em jogo, para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vinícius Júnior, perdeu a bola. Aí de novo o Pedro. Modric. Alaba. Éder Militão. Éder Militão. Éder Militão. Modric Cross Outra bola lançada Vem a marcação em cima dele Arrascaeta Felipe Luiz É o Pereira Busca no meio, faz o lançamento longo Arremesso lateral Tem até espaço para cruzar Everton Ribeiro Fica com espaço Afasta, joga para longe Rodrigo Faz o corte Vai na base do lançamento Cross Alaba Cross Modric Afasta o perigo Felipe Luiz Tiago Maia Vidal Everton Ribeiro Foi boa bola Ganha o arremesso lateral Quero ver você explicar Todas essas substituições Não muda muito o jeitão de jogar São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram E acho que o que está sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste Felipe Luiz no apoio Dá até para matar no gol Chega Ali Vidal Afasta o perigo Termina agora Ele apita o fim do jogo A bola parou na quarta-feira Na Globo Ela segue A bola parou na quarta-feira